Oiê, tudo bem? Eu sou a Ema, pra quem não me conhece, esse aqui é meu canal, onde eu falo sobre gastronomia em 80% dos vídeos. Rolam alguns vlogs também da minha vida pessoal, mas no geral é um canal sobre gastronomia, então eu falo sobre faculdade, restaurantes, receitas e tudo desse papo. Eu te convido a se inscrever e tá conhecendo os outros vídeos que a gente tem aqui no canal. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma sopa de capelete bem fácil. Tá chegando o inverno e eu tô morando em Curitiba agora, que é uma cidade bem mais fria, então a tendência é que tenham bem mais receitas de sopas aqui no canal daqui pra frente. Então hoje eu vou fazer uma de capelete e quero mostrar pra vocês. Vamos lá, vou começar aquecendo aqui uma panela de barro, pra ela ficar bem quente. Eu já vou fazer também os croutons pra ir junto dentro da sopa. Então, croutons, pra quem não conhece, são aquelas torradinhas de pão, assim, geralmente cortadas em cubinhos, com sobrinha de pão, bundinha de pão. Então aqui eu tenho um pão integral de ótima qualidade. Aqui é no airfryer, mas vocês podem fazer na frigideira, no forno, onde vocês quiserem. Então eu só tempero aqui com um pouco de sal e pimenta do reino. E um fio de azeite de oliva. Eu tenho esse azeite em spray, então vai ser com ele mesmo. A airfryer é a 180 graus até ficar crocante. Eu vou estar fazendo esse caldo com banho de porco, tá? Que é uma gordura que eu gosto e que ela tem um bom custo. Então eu tô fazendo com ela hoje. Pode ser óleo, pode ser azeite de oliva, pode ser uma manteiga, só tem que cuidar pra não queimar a manteiga. Pode ser gordura de pato, qual a gordura que você gostar de usar, tá? Se você for vegetariano, é só você emitir o bacon da receita e trocar a gordura por uma gordura vegetal, tá? Depois que aquecer bem, a gente entra com algum curado. Eu gosto de usar os curados porque eles dão muito sabor no caldo. Então eu tô usando bacon e linguiça, mas pode ser uma carne seca também ou outro tipo de curado. E aí a gente deixa fritar bem pra daí entrar com a cebola e caramelizar bem ela. Ó, gente, depois que já tá bem fritinho assim, a gente entra com a cebola, tá? Deixa dar uma boa caramelizada, uma boa suada. Depois que a cebola já tá bem fritinha, eu vou entrar aqui com o alho e com um pouco de cogumelo picado, tá? Esse cogumelo é fresco. Deixa ficar bem torradinho. Ó, o alho já tá torradinho e aí você pode entrar com o legume que você quiser. Eu vou usar aqui hoje abobrinha e pimentão verde. Olha só, por que que eu entro com o primeiro bacon, depois a cebola, depois o alho, depois os legumes e nessa ordem? É, cada ingrediente tem o seu tempo de coxão. Cada ingrediente tem a sua função na panela pra fazer um caldo gostoso. Então quando você mistura tudo junto, imagina, a cebola demora muito pra ficar tostadinha. O alho é rapidinho, então o alho é queimar e ia ficar amargo e a gente não ia chegar no ponto certo da cebola. Outra, a cebola fica muito mais gostosa quando ela frita na gordura do bacon. Então se a gente não deixar o bacon se fritar e soltar a gordura dele antes, não vai ficar tão saboroso. Mais uma, cogumelos e abobrinha são muito ricos em água, então eles vão soltar água. Então aquele refogado bem fritinho que tá fazendo no fundo, vai acumular uma quantidade de água e não vai ficar fritinho e refogado. Por isso a gente tem que saber o que colocar e na ordem, sabe? Demora um pouco mais, tem que ficar refogando mais, mas o sabor muda completamente. Às vezes você vai na casa de alguém, experimenta uma comida boa, acha gostoso, fala Nossa, que tempero que esse não é o tempero, é o tempo de coxão de cada coisa. Então fica a dica aí. Com vocês sobre o pimentão verde que eu coloquei ali. Muitos anos da minha vida eu não comi nem pimentão verde nem coentro e eu queria falar isso pra vocês. Por quê? Eu aprendi a cozinhar com meu pai e meu pai não gosta muito de pimentão verde e nem de coentro. Então ele sempre falava, ah não, pimentão verde é ruim, ah não, não fica legal, acaba com o prato, domina o gosto. Porque ele não gostava do gosto. Então acabou que eu tinha um tabu com esses ingredientes, eu nunca colocava na comida. E eu tenho certeza que aí na sua família tem alguma coisa que talvez você nem provou, provou uma vez só e não gostou porque ninguém gosta, ninguém compra, ninguém come. Então quando você começa a cozinhar, é um conselho que eu sempre dou, prove os ingredientes. Às vezes aquele jeito que você comeu ele você não gostou, mas de outro jeito, em uma outra preparação você vai gostar. Então é muito disso também, sabe? Eu fiquei muitos anos sem comer e hoje em dia eu gosto muito de pimentão verde. Eu acho que ele dá um sabor muito bom nos caldos, só que tem que ser pouca a quantidade. Vocês viram que tinha quase nada ali de pimentão verde. É que nem o coentro, né? O coentro é pra realçar na finalização, pouquíssimo, né, no meu paladar. Então você precisa ir amadurecendo o paladar e saindo dos tabus da família. Isso é muito importante quando vai começar a cozinhar. Olha só, aqui já tá bem fritinho e vocês também estão começando a querer acumular água, porque a abobrinha já tá soltando água. Então nesse momento a gente não tem mais problema com juntar água, a gente vai colocar tomate, tá? Um tomate picado bem grosseiramente e vai dar uma misturada. Não vai esperar muito pra não virar molho assim, a gente quer ele pedaçudo. Só dá uma boa refogada também. Muito importante construir essa base de sabor aqui embaixo, porque é isso aqui que vai dar gosto pra todo o nosso caldo. Vou colocar os meus temperos. Já tá bem quente ali, então a gente vai colocar o capelete. Eu comprei pronto, tá, gente? Que ninguém merece ficar fazendo isso aqui, eu não sou chegada. Então esse aqui eu comprei recheado de queijo. Eu sempre comprei recheado de queijo, porque quando vem recheado já pronto de carne ou de frango, vem aquela bolotinha minúscula de frango moído, eu acho que não tem gosto de nada, então eu prefiro de queijo, tá? Então eu vou colocar tudo ali, quando boiar é porque tá pronto, aí é só desagarrar. Depois que o macarrão cozinha aqui, que o capelete cozinha, ele engrossa bastante o caldo, porque além dele dar esse volume todo, ele libera um pouco de amido. E eu gosto de finalizar com um pouquinho de cheiro verde também, pode ser salsinha, cebolinha, coentro, o que você preferir. E esse é o resultado, daí a gente pode servir com mais uma pimentinha, um limãozinho, os croutons pra jogar em cima que eu falei pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficar com qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo. Beijo e até o próximo!